Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, gente, hoje é domingo, eu vou tá gravando esse vídeo aqui no canal, que é o crochê e artesanato pra vocês, pra mostrar pra vocês os paninhos que eu vou tá levando pra feira, só que não pra vender na feira, tá? Isso aqui são os paninhos que eu falei ainda nos vídeos, que eu ia mandar pra minha punhada vender pra mim, tá? Então, já vão dando like pra que elas já vão se inscrevendo, ativando o sininho pra receber as notificações, tá? E deixar nos comentários o que vocês acharam. Tem muito barradinho aqui lindo que eu fiz passo a passo no canal novo, vão lá no meu canal novo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que aqui é o crochê e passo a passo, tá bom? E vai ter muitos barradinhos ainda aí, tá? Tem três barradinhos aqui que ainda eu vou fazer pra vocês, tá? Então, aguardem que logo vai ter mais passo a passo de barradinho. E aí, como eu tô fazendo bastante pano de prato agora, gente, graças a Deus, eu tô vendendo muito bem, porque eu tô comprando esses panos na Shopee, eles são um pano ótimo, gente. As estampas deles tá chamando atenção, a qualidade deles tá chamando atenção. Eu nunca vendi tanto pano de prato quanto eu tô vendendo agora. Eu tinha comprado, quem me acompanha, eu tinha comprado três kits de pano de prato. Vem doze em cada pacote. Então, tem mais cinco e mais oito, ah, cinco que sobrou e três que faltam produzir pra minha cunhada. Ela queria vinte e quatro, fiz vinte e um até agora, porque eu tive que fazer uma blusa aqui que eu vou mostrar pra vocês, um coletinho. Olha quanto pano, gente, olha que lindo, fica até o final do vídeo. Eu fiz um colete ontem, ó, eu vou ter que levar tudo pra feira, pra entregar pra minha sogra, que minha sogra vai tá lá na feira comigo, lá, fazendo companhia. Olha só, gente, aquela da encomenda do girassol me pediu pra fazer nesse coletinho um barradinho, ó. Então, eu fiz ontem, no sábado, tá? Por isso que não deu pra terminar os panos de prato, faltou três panos de prato. Eu vou tentar fazer agora de manhã, um, porque eu tenho que arrumar as coisas pra feira. E também vou ter que... É, que o vídeo da feira eu vou tá postando amanhã pra vocês, tá? Olha só, foi nas mangas o ponto tombadinho que eu fiz no marrom, na minha Supremo. Olha que lindinho que ficou. Mas, gente, é... Eu tinha cobrado dez reais, gente, mas eu não sabia que o ribana ia ser ruim pra furar. Foi bem ruimzinho pra furar, eu usei a agulha um e meio pra tá fazendo esse barradinho, tá? Eu tinha cobrado dez reais, eu não sabia que era ruimzinho ali pra tá fazendo, mas olha, ficou bem bonito, né? Se você tem uma blusinha assim, olha que lindinho que ficou o coletinho. Achei tão bonitinho, ó. Com esse ponto tombadinho. Eu quero, gente, sabe o que eu vou querer fazer? É, pra levar pra feira, eu já tô olhando os preços de fralda. Como eu tenho máquina de costura, eu quero tá comprando fralda por metro. Vou tá costurando e levando pra fraldinha e fazer barradinho e fraldinho. Esses pontos aqui, bem facinho, ponto tombadinho assim, ó, e fazer em fralda. Pra montar um kitzinho com sapatinhos, pra chamar atenção na feira, né? Então, isso eu vou tá querendo fazer, hein? Uma coisa nova aí que eu quero fazer é fraldinha, barradinho e fraldinha, tá? Eu quero comprar a fralda em metro, que tá mais em conta. E eu vou cortar, né? Costurar e fazer isso. Porque é uma ótima opção de venda, né? Coloca junto lá com o sapatinho, faz aí o barradinho da cor do sapatinho, combinando. Vai ficar bem legal. Então, vamos pros panos que tem 21 pra mostrar. Olha só, gente. Esse tulipa maravilhoso, eu tenho no passo a passo, que é o crochê e passo a passo. Que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Olha que lindo. Olha só a estampa da bonequinha, ficou coisa mais linda. Olha que lindo que ficou. Tulipa nessa bonequinha. Creia Deus fará. Olha que linda mensagem. Então, ficou lindo. Esse da bonequinha com tulipa. Agora vamos ver outro. Olha que lindo, gente, que ficou esse aqui. Esse ali eu tinha usado a linha Anne. Não, a linha Charme, tá? Olha que lindo esse azul, gente. Esse aqui eu fiz com um amigurumi. Olha que lindo. Os meus fios, gente, da Shopee não veio ainda. Vai acabar meus panos e os fios não veio ainda. Mandei mensagem pro vendedor. Tá em rota de entrega já quatro vezes e até agora nada. Ó, Deus seja louvado. A primeira encomenda na Shopee que tá demorando. Eu encomendei linha Anne vermelha, verde e uma azul turquesa, né? Mas não veio. Olha que lindo, gente. Olha que lindo esse tulipa. Tem no meu canal que é o Crochê e Passo a Passo, que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês fazerem. Muito fácil e rápido de fazer. A Crochê da Manu fez vários. Obrigada, Manu. A minha amiga Daiane. O Crochê fez também. Esse aqui, gente, olha que lindo que ficou. Super combinou esse fio de seda aqui. Olha que lindo. Esse aqui eu ensinei pra vocês que eu me inspirei lá da minha avó. E eu fiz o barradinho aqui no que é o Crochê e Passo a Passo. Ele é bem rápido de fazer. Muito rápido. Ficou lindo aqui. O fio de seda super combinou, ó. Tá? Então, eu uso linha de seda. Eu uso Amigurumi. Eu uso linha Charme. Eu uso linha Supremo. Qual mais? E a linha Anny, né? Já falei. Olha só que lindo. Esse aqui também é o mesmo barradinho, ó. Que eu me inspirei lá da minha avó. Beijo, vó linda que eu amo. Olha que lindo. Perfeito esse barrado. Muito rápido de fazer. Olha que lindo com essa estampa maravilhosa de arara. Olha que lindo que ficou esse barradinho. Encantada. O único que eu fiz da Josi de Paula foi esse aqui. Eu achei lindo. Olha que lindo essa cor. Eu acho muito lindo esse barradinho da Josi de Paula. Foi um dos primeiros. Eu acho que ela fez. Olha que lindo. Aí eu achei muito lindo o preto com o branco. Muito lindo, né? Olha só. Deus é minha alegria. Olha que lindo o preto com o branco. Amei. O restante eu fiz tudo do meu passo a passo, tá? Quero investir aí nos meus passo a passo. Meus barradinhos são bem rápidos de fazer. Esse aqui eu ensinei, gente. Olha que lindo. Eu ensinei essa semana. Sábado caiu o vídeo desse aqui, ó. Olha que lindo. Então, vão correndo lá ver que esse aqui eu ensinei sábado, tá? Caiu ontem o passo a passo. Olha que lindo. Nada é impossível aos olhos de Deus. Apenas três carreirinhas. A maioria que eu faço é três carreiras, tá? Olha que lindo. Mesmo barradinho. Esse aqui eu fiz com aquele amarelo, eu fiz com a linha Amigurumi. E esse aqui eu fiz com a linha... Não. Linha Charme. E esse aqui foi com a Amigurumi. Até tenho que comprar mais amarelo agora. Acabou da linha Charme. Jesus é o caminho. Olha que lindo. Eu fiz combinando um pouco por cestinho aqui, ó. Eu tinha muito azul lá da Chopin, né? Mas não veio, então... Fui colocando Amigurumi também. Olha, esse aqui eu ensinei pra vocês ontem. Olha que lindo. Bem facinho de fazer. Olha que linda a estampa, gente. Deus é minha força. Muito lindo. Esse aqui eu ensinei pra vocês também. Olha que lindo, gente. Esse aqui eu tenho aqui nesse canal, tá? Esse eu tenho nesse meu canal aqui, que é o crochê. E artesanato. Olha que lindo. Esse aqui é o barradinho. Inspirado no meu tapete, que é o crochê. E com esquela. Jogo de banheiro. Eu tenho ele completo, com quatro peças. Te amo, senhor. Tá aqui no meu canal, tá, gente? Esse barradinho aqui. E ainda eu tenho encomenda. De um jogo de banheiro, que é o com square. Todo rosa novamente, que eu tinha feito uma pronta entrega e vendi. E a mesma cliente, que é a mesma cor. Olha que lindo. Eu acredito que ela vai dar de presente. Olha que lindo essa estampa de barana. Deus é minha alegria. Que lindo esse barradinho. Esse aqui tem no meu canal aqui. Tá? E esse aqui eu já ensinei também pra vocês. Que é o mesmo daquele outro lá que eu tinha mostrado. Não, esse aqui é um outro, ó. Que eu ensinei pra vocês. Foi, acho que, sexta-feira. Se eu não me engano. No canal que é o crochê e passo a passo. Olha que lindo. Com apenas três carreiras. Muito rápido de fazer. Olha a estampa. Olha que estampa linda. O senhor te abençoe e te guarde. Lindo, né? Olha, esse aqui é a mesma estampa, ó. Olha que lindo que ficou nesse roxo. Olha que lindo que ficou nesse roxo. Maravilhoso. Maravilhoso. Olha que linda essa estampa de galo e galinha. Jesus te amo. Ó, essa aqui é a mesma estampa também. Coloquei todas juntinhas, tá? Que eu fiz o passo a passo. Olha que lindo. E esses três eu fiz com fio de seda. Ficou lindo, 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 lindo. Olha. Minha cunhada vai vender tudo. Não vai sobrar nada pra ela. Ela ia pegar dez pra ela. Mas como eles estão pedindo bastante e eu não tenho mais. Eu tenho só cinco ali pra produzir mais três que faltou tudo dela. Eu falei pra ela que eu vou comprar no pagamento. A não ser que entre um dinheiro aí antes. Porque esse ela vai vender e eles vão me pagar no quinto dia útil quando eles receberem, tá, gente? Então eu deixei pra ela vender lá. Porque ela sempre me arruma cliente. Já tem mais encomendas. Só que eu falei pra ela que eu vou poder fazer mais pra frente. Agora eu não tô podendo. A agenda tá lotada. Setembro tá lotado de encomendas. Olha que lindo mesmo o barradinho. Maravilhoso a estampa. Deus é minha companhia. Olha que linda essa frase. Então, gente, assiste o vídeo amanhã da feira. Eu vou tá frio, gente, aqui. Meu Deus, eu vou passar um frio. Mas eu vou filmar lá tudinho pra vocês, tá? Olha que lindo. Esse aqui, ó, eu tô querendo fazer o passo a passo. Fiz só um. Pra ver como é que ia ficar, tá? Olha que linda essa estampa da Joani. Coloquei vermelho com branco. Com a linha Anne. Linha Anne, não. Linha Charme, que eu tinha que comprar. Aqui, gente, também é um novo barradinho. Que eu quero ensinar pra vocês. Olha que bonito. Apenas três carreirinhas. Bem facinho de fazer. Também quero ensinar pra vocês aqui. São três barradinhos que eu vou ensinar pra vocês. Olha que lindo esse da Vaquinha. E esse aqui super combinou. Essa linha Supremo que eu tinha aqui, acabou. Ela combinou. Ela é mais clara, tá? Ela tá forte no vídeo, mas não é. Ela é bem clarinha. Olha que lindo que ficou esse barradinho. Combinou aqui com esses quadradinhos, ó. Tá vendo? Que eu fiz carreira de quadradinho ali, ó. Combinou. Agora, esse aqui também é aquele um que eu fiz o passo a passo. Ó. Apenas três carreiras. Olha que lindo. Não é um. Olha que linda essa estampa. A meia, essa estampa aqui. Olha que lindo. Então, pra produzir na feira tá difícil, tá, gente? Eu só fiz o galão da capa d'água. Pra levar pra feira. Eu tenho o meu peso de pó de galinha. O outro lado da trilha, né? Esse crochê. Eu vou levar o que eu tenho, né? Olha. Esse aqui eu vou ensinar pra vocês. Na verdade, esse aqui eu tenho no meu canal aqui. Só que era um do primeiro barradinho que eu fiz aqui pra vocês. Eu fiz duas mudanças nele. Eu fiz a mudança aqui no caseado e aqui no bico de acabamento. Então, eu vou trazer aqui no... Eu vou trazer no canal o que é o crochê e passo a passo. Olha que lindo. É o rosa neon. Não dá pra ver. A cor dele é um rosa neon bem vivo. Não é essa cor aqui que tá aparecendo. É bem claro. Olha que lindo essa estampa de cachorrinho. Lindo, né? Três carreiras, gente. É muito lindo esse barradinho. Aqui eu fiz calinha supremo. Ah, seda. Olha que lindo essa estampa. Ah, aqui tem uma mensagem. Eu não vi. Guardo essa casa com muito amor. Linda a mensagem. A reflexão nos leva a Deus. Olha que lindo. Olha que lindo esse barradinho. Eu vou trazer pra vocês, tá? Aqui no canal... Não, aqui não. No outro canal. Ó. Que lindo. Apenas três carreiras. Muito fácil de fazer. Vou trazer aqui pra vocês. Semana que vem. Ficam ligadinhos. Olha que lindo. E esse aqui é o mesmo, ó. Olha que lindo. Eu amei esse barradinho, ó. Então, eu fiz uma modificação nele, tá? Olha só. Eu fiz combinando com a panelinha. O Senhor te abençoe e te guarde. Fiz nessa cor. Olha que lindo que ficou. Então, é isso, pessoal. Que eu fiz. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui em cima pra vocês verem. Se inspirado. Vai vir em barradinhos aí pra ensinar pra vocês ainda. Olha que lindo que ficou essa cor. Eu achei linda essa estampa aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Olha só que lindeza. É tão bonito ver tudo isso aqui pronto. Nossa, é muito lindo. Então, eu vou tá aí correndo, embalando, arrumando as coisas pra feira, tá? E aí, na segunda-feira vai cair o vídeo da feira pra vocês. Tá bom? Ficam ligadinhos aí. Um abraço. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. O domingo de vocês. E até o próximo vídeo. Boa produção aí pra vocês, se você estiver crochetando aí nesse domingo. Tchau, tchau, pessoal. Até segunda-feira. Tá bom? Beijo.